Depois de 10 anos de relacionamento, essa mulher que prefere não se identificar começou a ser agredida pelo ex-companheiro. Violência que deixou marcas físicas e emocionais. Às vezes a vítima se sente culpada, que na maioria das vezes a sociedade é machista, né? Ele acaba distorcendo a situação dele ter feito isso porque você fez alguma coisa. Ela é uma das pessoas atendidas pela rede de proteção à mulher de passos. Um trabalho conjunto entre as polícias militares e civil, a OAB, a Defensoria Pública e o Centro de Referência e Atendimento à Mulher da Cidade. No ano passado, 49 mulheres aceitaram ser acompanhadas pela equipe de prevenção à violência doméstica em passos. Mesmo ano em que a polícia militar realizou mais de 500 visitas às vítimas. Bom trabalho que já ajudou até quem não mora na cidade. Na semana passada, a equipe prestou assistência para uma mulher que veio de Pernambuco para passos junto com a filha. Depois de conhecer um homem pelas redes sociais, ela começou a ser ameaçada e agredida por ele. A rede de proteção ajudou as duas a voltarem para Pernambuco. Foi uma mobilização muito grande. Dentro de uma semana, o município conseguiu custear essas passagens. Nós conseguimos retirá-la desse local. O autor chegou a ser preso e conseguimos, inclusive, acompanhar o embarque dela. As passagens ficaram com a psicóloga do Cramp em mãos para embarcá-la realmente e ter certeza de que ela foi embora. As abordagens aos possíveis autores das agressões podem ser feitas até no trabalho deles. A equipe, a partir do momento que tem ciência do autor, da localização dele, o primeiro contato que a gente tenta fazer é na residência dele, né? Que é o local que está figurando ali no boletim de ocorrência. Caso a gente não encontre esse autor naquele local informado, o que acontece? Nós vamos deslocar em diversos locais, inclusive nos locais de trabalho, onde a gente tem a maior possibilidade de lograr êxito na localização do autor para poder fazer essa notificação. A Mayara é psicóloga do Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Ela dá o suporte necessário às vítimas que precisam de ajuda. Temos diversos casos de êxito a partir do momento que a mulher está decidida, se fortalece, porque a gente sabe que envolve diversas questões, que ela se fortalece e procura ajuda com o apoio da rede. Tem tudo para ela romper com isso e sair e se reconstruir. Tchau, tchau.